Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de PSG, vamos falar de uma dupla do Atlético de Madrid que pode ir pra Premier League e também vamos falar de Giroud, que tá perto de renovar com o Milan, né? Ai, ai. Like, se inscreve no canal, dá aquela força e quem quiser fortalecer se torna o mesmo, belezinha? PSG contratando em janeiro, ó. Nasce a Calife em contratações em janeiro. Eu acho que a gente não vai fazer nenhuma contratação em janeiro. A gente não precisa de um jogador específico, ele falou pela equipe. A gente tem que manter nosso elenco e manter o nosso espírito coletivo. Ué, se o PSG quer alcançar o grande objetivo, que é a Champions League, realmente o espírito coletivo de Mbappé, Neymar e Messi, junto com o elenco, tem que acontecer, né? Essa é uma tecla que eu já bato aqui há muito tempo. É um time que tem... Cara, você vai pegar o elenco do PSG de 1 a 11, é um puta do time. Mas tem que fazer um coletivo muito forte. Eu canso de comentar da época do Pochettino, que eram 4-3, cri-cri-cri-cri-cri-cri, 3, né? 4-3, aí tinha o grilozinho, cri-cri-cri-cri, 3, porque ficava lá 4-3 e os outros 3 lá na frente, sem fazer nada. Quando pegou o melhor timezinho coletivo, tomou fumo. Normal. Agora, necessidades do PSG. Eu acho que o PSG quer contratar, eu acho que mais um zagueiro está na agenda do Luiz Campos. Eu acho que um 9 está na agenda do Luiz Campos. Só que aquela coisa, eles não querem trazer qualquer jogador. Por exemplo, um dos times envolvidos aí nos rumores do João Félix é o PSG. O PSG queria muito o Skrinha. O Skrinha muito provavelmente deve renovar com a Inter de Milão. Mas se sabe que eles precisam de um zagueiro, eles precisam de mais um... De um 9 ali para a posição do João Félix... 9, né? O dono do time, para quem não sabe, o dono do time do Mbappé, queria jogar junto com o 9. Essa é uma matéria que teve um encontro lá dele com o Lewandowski num evento. E ele falou, pô, vem lá para o PSG. Só que o Lewandowski já estava com a mente totalmente feita em jogar pelo Barcelona. O PSG tem algumas necessidades ali para fortalecer. Mas eu acho que eles querem trazer jogadores que sejam soluções. Não sejam apenas mais um. Sejam realmente jogadores de impacto, né? Cheguem e joguem. E o PSG ainda está nesses rumores aí que o pessoal lá do Qatar está querendo vender o... Está querendo vender o time. Na verdade, eles estão mais abertos a vender parte do PSG. Também é um time cheio de rumores, né? A dupla, Matheus Cunha e Felipe, negociações entre o Wolverhampton e o Atlético de Madrid estão continuando pelos dois, né? Matheus Cunha e pelo Felipe. O termos contratuais, né? A parte do Wolverhampton com os jogadores vai ser um ponto-chave. O Wolverhampton querem ser rápidos, né? Porque existem outros times da Premier League muito interessados, principalmente no Matheus Cunha. Quando o Atlético de Madrid foi eliminado na Champions League, nem pegou o Liga Europa, já se sabia, eu até fiz vídeo aqui, que sim, vendas aconteceriam. E que uma mini revolução desse Atlético de Madrid iria acontecer. E o Matheus Cunha seria uma das grandes ativos do mercado. Porque, como eu sempre falo, o mercado de 9 está inflacionado. Existem muitas poucas boas opções. O Matheus Cunha é um 9, que tem um certo nome na Europa. Fez boas... Teve bons momentos no futebol alemão. E é um cara novo. Apesar de ter uma lesão grave no currículo, é um cara novo. Tem apelo no mercado. E o Wolverhampton é um time que precisa de um 9. Eles contrataram o Diego Costa foi basicamente um movimento de desespero. Para quem não lembra, eles contrataram o Sasaki Kaladzic, né? Do Stuttgart, o jovem lá, centroavante. Primeiro jogo do cara... Acho que foi o primeiro treino, foi jogo, velho. Eu esqueci. Primeiro treino, foi jogo, estourou o joelho. Aí eles foram atrás do Diego Costa para tentar ali, mas eles querem mais a solução. O Diego Costa é mais a solução a curto prazo. O Matheus Cunha é mais uma aposta, né? O Raul Gimenez esqueceu o futebol, perdido, né? Era um cara que ia muito bem, mas depois perdeu a fase. Eu acho que se vinha realmente o Matheus Cunha com o Sasaki Kaladzic se recuperando, o Raul Gimenez deve procurar também suas opções. Não acho que vão manter três centroavantes no elenco, né? E o Felipe, cara, a zaga do Wolverhampton, que era tão sólida com o Bruno Laje, tão sólida com o Sais, perdeu a experiência, né? Eu acho que também teve outro zagueiro que foi pro Everton. Não, não, o Kilman não. O Kilman, o Nathan Collins... Esqueci, peraí. Que também era do Wolverhampton. Deixa eu ver se eu tô ficando doido. Eu sei que o Sais foi pro Besiktas, né? Cadê ele aqui? Conocode. Poxa, vamos no Wolverhampton. Ó, aqui ó. Conocode. Ele ainda é do Wolverhampton, né? Tá emprestado, mas eu acho que deve ter uma opção de compra. E o Conocode, que é um zagueiro que tá jogando bem pelo Everton, tá fazendo muita falta. E o Felipe vem pra substituir, né? Esse espaço que o Conocode deixou. O Nathan Collins até começou bem. Mas tem uma tomada... Ainda é novo. Tem uma tomada de decisão meio esquisita. Teve ali algumas falhazinhas. E o Wolverhampton querendo aí usar essa dupla aí do Atlético de Madrid pra tentar corrigir ali os erros do elenco, né? Pro Matheus Cunha vai ser uma boa, porque eu acho que ele chega como titular. Porque o Diego Costa, jogar de falso 9, eu acho que o Matheus Cunha vai ser uma boa pra ele. Eu acho que ele já chega como titular. É a melhor opção pra 9. E pro Felipe, eu acho que se ele recuperar o futebol de dois anos e meio atrás, ele tem até chance de ser titular, né? Giroud. Giroud que está pronto pra renovar o seu contrato com o Milan depois da Copa do Mundo. Nova proposta vai estar pronta em termos de ter os documentos pra ser assinados o mais rápido possível. Giroud agora está focado na Copa do Mundo, mas ele está mais do que feliz em continuar no Milan. O Giroud é a personificação daquilo que eu falo. 9 tem que fazer gol e tem que ser bom finalizador. Tem que executar o objetivo. Ah, mas ele não dá 10 em baixadinha. Ah, mas tecnicamente. Ah, ele não tem muita movimentação. Eu vi aí o gol que ele fez contra a Polônia. Eu vi a boa. Cara, ele é um jogador inteligente. E eu lembro como se fosse hoje. Eu falava lá atrás, na época do Chelsea. Chelsea na campanha ali pra ser campeão da Champions. O melhor finalizador desse time se chama Olivier Giroud. Até hoje estamos esperando aí o cara pra vestir as botas vazias que o Giroud deixou no Chelsea, né? E cara, o Lukaku foi esse cara, não vingou. Vamos trazer agora ele com o cu. Acho que eu vou tentar mais o 9. Mas enfim, cara. O Havertz também não vestiu muito bem as botas. Ele é o cara que faz gol. Agora o artilheiro da história da França, né? Ele é um cara que faz gol. E futebol se ganha com o que, meus amigos? Futebol se ganha com gols e assistências. Gols por quê? Habilidade de finalizar e executar. Assistências, habilidade de articular e criar. Se ganha jogo de futebol com isso. Não é com quantos passes e profundidade. Com 10 embaixadinhas. Nossa, ele chama a bola. Ele faz o que quer com a bola. Mas gol, cadê? E o Giroud entrega isso. Entrega gols. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.